Então, Silvia, essa ocorrência aconteceu agora há pouco, o pessoal chegou aqui tem alguns minutinhos, vou conversar aqui com o aspirante oficial Maxwell. Já começo te fazendo essa pergunta que a Silvia falou, o que é essa droga escama de peixe? Enfim, conta pra gente, boa noite. Boa noite, boa noite a todos os telespectadores, boa noite Silvia. Porque, então, essa droga escama de peixe é um tipo de cocaína, que é uma droga mais conhecida, porém, ela tem um potencial mais alto, é uma droga mais forte, mais pura, então é como se fosse uma cocaína pura. E por isso mais cara? Exatamente, por isso mais cara. Vamos falar então dessa ocorrência, como eu disse, aconteceu agora há pouco, começou ali no setor aeroviário, e aí, o que aconteceu? A equipe do tático estava em patrulhamento pela Avenida Anhanguera, na altura do setor aeroviário, quando se depararam com o veículo Fiat Uno e procederam à abordagem. O condutor do Fiat Uno constava com dois mandados de prisão em aberto. Foi feita uma busca veicular e encontrou no seu veículo uma peça de cocaína do tipo escama de peixe, que é uma cocaína mais pura, como já foi dito. Foi realizada algumas diligências e na residência desse indivíduo foi encontrada mais uma peça da referida droga, totalizando em torno de dois quilos da droga, da cocaína. Essa droga aí, ela está avaliada hoje no mercado, de acordo com o detido, pelo valor aí de 30 mil reais. Ele falou como é que ele conseguiu isso ou o que ele ia fazer com essa droga? Ele informou que ele é faccionado de uma facção criminosa aqui, oriunda daqui do estado de Goiás, e essa droga aí ele revendia a mando de integrantes do sistema prisional. E essa era a situação dele? Provavelmente tinha várias passagens. Tinha, tinha várias passagens, inclusive ele tinha dois mandados de prisão em aberto no seu nome.